Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Em tempos difíceis, em quem temos colocado nossa esperança? O Salmo 19, versículo 8, nos lembra que devemos confiar no Senhor. Uns põem a sua força nos carros, outros nos cavalos. Nós, porém, a temos em nome do Senhor nosso Deus. Enovemos nele a nossa esperança. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever em nosso canal. Liturgia Diária Depois da saudação de Isabel, em Lucas capítulo 1, versículos de 46 a 58, Maria canta um hino de ação de graças a Deus. Magnificar é o título latino dado a esse cântico de Maria. No Antigo Testamento encontramos outros cânticos de gratidão, como, por exemplo, Diana, em 1 Samuel capítulo 2, versículos de 1 a 10. Pronunciado por ocasião do nascimento do filho Samuel. O cântico de Maria revela inteira confiança no projeto salvífico de Deus, que tem amor preferencial pelos pequeninos, porque só encontram em Deus a sua força e segurança. Este cântico se divide em duas partes. Na primeira parte, Maria dá glória a Deus, pelas maravilhas que realizou em sua humilde vida, tornando-a colaboradora da salvação realizada por Jesus. Na segunda parte, exalta a misericórdia de Deus, que se manifesta em favor dos humildes, e esta ação poderosa de Deus se identifica pelos verbos, que se seguem o início de cada sentimento. Mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu os ricos de mãos vazias, e socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia. Os verbos nos lembram o modo do agir forte e paterno de Deus, em favor dos humildes e sofredores. O cântico conclui com a recordação de que Deus cumpriu, fielmente as suas promessas, feitas aos pais e mantidas para Israel. E nós, que propósito fizemos para viver bem este Natal? Vamos rezar? Senhor Jesus, em Vossa Mãe Santíssima, manifestais a ternura e a bondade de Deus para com todos nós, e nos revelais o Vosso plano de construir uma humanidade nova, cuja força maior não é a violência ou o ódio, mas o amor. Os pedimos a graça da fidelidade, para que nunca nos esqueçamos do Vosso propósito, e de nos empenharmos por Ele, de maneira especial, neste Natal. Assim seja. Receba a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.